Tem um macete que eu anotei aqui para você, que tem assim, verbo auxiliar mais verbo principal igual a jipe. É porque o verbo principal tem que estar ou no gerúndio, ou no infinitivo, ou no participio. Sempre assim, tá bom? Estou escrevendo um livro. Você tem aqui, então, a locução verbal. Por quê? Essa locução verbal está terminando com gerúndio. Isso é que é a locução verbal. Quero sair mais cedo hoje. Você está vendo que esse sair está terminando com o verbo no infinitivo? O exercício foi feito. Aí você tem também uma locução verbal, porque o exercício foi feito, termina com to. Isso aí é um participio. Você entendendo esses detalhezinhos, isso aí já te ajuda demais numa prova.